Bom, voltamos a dica de massagem, essa dica de massagem é o número 4 da temporada biológica. Uma pergunta que postei no blog Terapia das Pedras Quentes do Workspot, para falar um pouquinho sobre manuseio e escolha de pernas. Eu ia falar rapidamente, só sobre um pouquinho de mecânica corporal. Se você for ver essa marca aqui, ela está completamente fora dos padrões, o que se considera em altura, uma pessoa da minha altura, que tem 1,83. Se a gente for pensar o padrão, ponho fechado, reto, o meu cunho deveria estar batendo aqui, na marca de distância, ou seja, ela deveria estar quase como um palmo acima. Eu acho que o que é importante a gente pensar aqui e frisar, em literatura corporal, é que você tem que se adaptar a qualquer altura, a quase todas as alturas. Eu acho que só botar uma marca dessa altura aqui, não vou ter apoio, não vou ter como fazer alavanca. Então, é só você se colocar de uma maneira que você possa trabalhar nessa altura. Você flexionar a perna, você vai conseguir fazer os movimentos, sem problema nenhum. Eu trabalho num hotel no Rio, aqui existem aproximadamente uns 13 maçoterapeutas. Agora, há uma guerra para escolha de salas, porque tem salas que as marcas são, na realidade, elas são elétricas, mas todas estão quebradas. Então, tem marcas mais altas, mais baixas, e os maçoterapeutas estão brigando, porque querem pegar uma marca que seja condizente com a estatura física do maçoterapeuta, sem pensar que você pode usar o seu corpo de uma maneira que você não prejudique a sua coluna. Então, fazer movimentos no básico de índice, ou mesmo pelo lado, é só você se agachar e utilizar o peso do seu corpo. Enfeccionar o joelho, não tem mistério. Enfeccionar o joelho, você vai fazer tudo, sem prejudicar a sua coluna. Então, eu acho que, se você ficar bem embolado... Aliás, isso aqui vai ser a próxima dica. Como manter a maca com um só peso em cima dela, de forma que você possa fazer qualquer movimento aqui, sem comprometer o movimento em si. Vai ser...